Aliás, eu queria te fazer essas duas perguntas Mostra até essa camisa da seleção aí, Gotardo Por favor, essa aí, da seleção Eu queria te fazer uma pergunta Eu acho que você é um cara injustiçado em seleção, sabia? E até em Europa Porque você jogou muito pouco em seleção Mas você jogou o quê? Um ano? Dois anos em seleção? Não, um torneio Uma Copa América Mas era o quê? A concorrência? A Copa América com o Falcão A concorrência era muito forte, era muito zagueiro fera E por isso que era difícil E a Europa também Por que você só jogou em Portugal, jogou no Marítimo Não jogou num clube de destaque Falta de empresário, falta de alguém pra te ajudar Não, era na época Pra jogar na Europa, você tinha que jogar na seleção brasileira Dificilmente um jogador Sair do clube, normalmente Pra ir pra Europa Tinha que ter um carimbo da CBF Eu tinha esse carimbo Com 29 anos Foi o ano de 91 28 anos E isso é mais difícil, aí eles achavam Não sei, um jogador com 26 anos Se não tinha jogado na seleção 25 anos Era considerado velho Isso dito pra um empresário italiano Falou pra mim na ocasião Você já tá velho Eu tinha 26 anos Que velho, cara 26 anos Não, tá velho pra Europa Que na Europa Se resumir aqui É Itália Só falava Itália Ninguém falava Espanha França Portugal muito pouco Praticamente nada Inglaterra então não existia Enfim E aí O tempo foi passando Eu fui pra Portugal com 30 anos Eu fui porque o Edinho Treinador Que foi o Edinho Nazaré Ele que foi O seu treinador do Marítimo Me levou Já conhecendo o meu jogo Precisava lá Mas eu tinha a ambição De ir pra um clube No Continente Porque o Marítimo Fica em Funchal Na Ilha Madeira O Continente Um clube que era o meu alvo Era o Sporting Que tava há 13 anos Sem vencer nada Falei Pô, é esse aí Eu vou me preparar Pra quebrar esse tabu Mais um Aí deu errado Machuquei o joelho Tive uma lesão séria Quase Que rompiu o cruzado Voltei Operando no Brasil Aqui com o Dr. Runco Que já esteve aqui com você Grande Dr. Runco E fiquei mais um tempo aqui Porque o cruzado Quase que rompeu Então tinha que fazer Início de fisioterapia aqui Porque o Marítimo Não tinha fisioterapeuta Não tinha nada Mal tinha um médico Bom, enfim E nisso aí A família veio também pra cá E teve uma recaída De Rio de Janeiro Tinha duas meninas Minha esposa De duas meninas Depois veio a terceira E aí ficou assim Pô, e agora? E o Botafogo me impressionou Vem pra cá Vem embora Vem embora Vem embora E começou a correr tudo A favor De um retorno para o Brasil E foi assim que eu retornei A Botafogo Vem embora